O governo federal tem incentivado produtores a utilizar o sistema sustentável de integração lavoura-floresta para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Veja como funciona esse método em uma lavoura de grão de bico no Distrito Federal. A integração lavoura-floresta é uma estratégia de produção que utiliza diferentes sistemas produtivos em uma mesma área na propriedade. O cultivo pode ser feito em consórcio ou em rotação. De forma que haja benefício mútuo para as atividades, agregando valor à produção. Esse sistema integrado e diversificado da produção em uma mesma área otimiza o uso da terra, aumenta a produtividade com o uso racional de insumos, gerando mais renda e emprego. Além disso, contribui para a sustentabilidade, com a redução da emissão de gás carbônico na natureza, o causador do efeito estufa. E é no campo que se pode ver as estações de plantio. Aqui, por exemplo, é o de grão de bico, que tem espécies diferentes. A leguminosa é uma das mais importantes cultivadas no Distrito Federal. E a segunda mais consumida no mundo, atrás apenas da soja. Há uma grande demanda pelo grão de bico devido ao elevado teor de proteína. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem dado aos produtores apoio no desenvolvimento e na transferência de tecnologia. Os produtores vêm se acostumando e vêm obtendo mais informações sobre os sistemas, então a Embrapa desenvolve tecnologias nesse sentido. A produção nacional de grão de bico ainda é pequena, levando o país a importar quase a totalidade que consome. Com esse sistema de plantio, o Brasil poderá aumentar a produção e, com isso, se tornar autossuficiente. O produtor pode fornecer esse produto ao mercado, aumentando a produção nacional, fomentando a produção nacional, em detrimento da importação. E a gente espera que o preço, então, reduza para essa população.